Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, quarta-feira sua linda, a gente já é quarta-feira, seja bem-vindo, viu? Tá começando mais um A Casa Sua, você sabe, todos os dias eu falo isso e faço questão de falar hoje novamente que você aí do outro lado da telinha é o meu convidado especial aqui em casa, então se ajeita aí no sofá, seja muito bem-vindo aqui na minha casa e eu tô chegando aí na sua casa pela sua TVCHD, canal 13.1, e tô chegando também pelas transmissões de duas lives no Facebook que ocorrem simultaneamente. Você já segue a gente por lá? Tamo no Facebook, tamo no Instagram também, mas as lives são somente no Face, JP News MS e também na página da Cultura e TVC. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, começa a seguir a gente, conteúdo de primeira ao longo de todo o dia, tanto no JP News, quanto na Cultura e TVC, tanto no Facebook, quanto no Instagram, viu? Estamos nas redes sociais e estamos também no WhatsApp. Manda áudio, manda selfie, manda vídeo, faz vídeo chamada aí pra mim no 996697152. Vai ser um prazer falar com você, hein? Hoje é dia 6 de abril, dia nacional de mobilização pela promoção da saúde. O que você tem feito em prol da sua própria saúde? Comenta aqui na live, manda aqui no WhatsApp pra mim. Quero saber, tem feito alguma dieta? Tem cuidado aí com o que tá consumindo? Atividade física? Não quero saber, hein? Bom, como é quarta-feira, você sabe, é dia do nosso quadro Morar Bem. Já, já a gente conversa com a corretora de imóveis Banjo Jamelo. Também é dia de Mari Verdana, aquele help, aquela santa ajuda. E hoje tá especial pra mulherada, viu? Então vamos começar esse programa? Bem gostoso, na minha, na sua companhia. Bora, Morar Bem é o nosso primeiro quadro do dia. Porque toda quarta-feira é compromisso. A gente recebe aqui em casa a corretora Banjo Jamelo. E olha, não é por nada não, mas toda semana a Banjo já dá alguma dica, alguma instrução, algum macete. Mas hoje, hoje ela é a própria pauta, viu? É, porque afinal de contas, o que faz um corretor de imóveis? O que é a importância desse profissional? Na hora que você vai escolher um, o que você tem que levar em consideração? Vamos conhecer então de pertinho um pouco mais sobre essa nobre profissão que é o corretor de imóveis. Roda a vinheta! E quarta-feira eu recebo ela, Banjo Jamelo, que disse que estou triste. Banjo, boa tarde. Estou com a cara de triste. Está, está com a cara de triste. Será que a minha audiência aí em casa até achou que eu estou triste? Gente, quando eu estou aqui na live, estou com cara de triste, estou com semblante de triste. Vamos mudar essa performance. Eu acho melhor. Dois tapas na cara e vamos mudar. Eu acho. Ainda bem que você chegou para a gente dar umas risadas gostosas. Quando a gente recebe visita em casa, tem visita que não muito, né? A gente nem serve café. Porque a gente põe a vassoura atrás da porta para ir embora. Tchau. Mas tem visita que é mais do que bem-vinda e você é uma delas. Ai, obrigada. Então vamos dar umas risadas boas, vamos conversar. Eu adoro receber você e visitas como você é. Obrigada, Tati. Vamos elevar essas tranças. Vamos, vamos deixar. Se é que estou com cara de triste, não estou triste. Tomara que seja a sua cara. Não, é o clima, sim. Ai, meu Deus. Então vamos agitar essa situação. Vamos dar. Chega. Este estúdio vai agora mudar o astral. Então vamos lá. Hoje a pauta é você mesma. Olha que interessante. É igual amanhã. Já vou queimar a largada. Amanhã é dia do jornalista, 7 de abril. Eu vou vir aqui te entrevistar. Que bacana. Muitas perguntas. Amanhã é aquele velho clichê que nós jornalistas estamos acostumados a ouvir. No dia do jornalista, o jornalista é a pauta. Hoje a pauta é você. Bom, hoje a pauta é você. O que faz, de fato, um corretor de imóveis? Administra problemas. Dos outros. É. Fora os próprios. Exatamente. O corretor de imóveis, ele tem um papel, assim, que eu vejo, né? Por já estar 18 anos na área. Como um conselheiro. A gente é um pouco psicólogo, um pouco conciliador de situações. Mas a responsabilidade de você poder pegar um imóvel, né? E explicar sobre documentação, sobre como que vai o decorrer dessa negociação. É muito grande. Porque a gente acaba envolvendo pessoas, né? E eu tenho um carinho com certa situação onde envolve pessoas. Porque tem pessoas que a gente pode conversar de um jeito, tem pessoas que a gente não pode conversar de um jeito. Então a gente tem o lado, o profissional ali tem que ser muito neutro, muito parcial. Porque, na verdade, nós somos só intermediadores. Entre as duas partes, né? Ô, Vanja, é... Claro, toda profissão é louvável. Mas a de corretor de imóveis está, assim, na minha listinha particular, como uma das que eu mais admiro. Eu admiro demais advogado, médico, certo? O corretor de imóveis tem... Eu tenho um carinho. Porque, gente, é cada B.O., é cada pepino que chega pra vocês. É cada saia justa. Não, é. E tem. Tem bastante. Mas, Tati, nós tivemos... Três Lagos está recuperando isso, viu? Hoje. Porque, eu não sei, a gente que vive a profissão, nós já tivemos muitas situações. Porque, antigamente, não sei quem é de Três Lagos vai lembrar disso aí, nós tínhamos uma situação chamada Pedra, nos canteiros de Três Lagos. Acho que em todas as cidades, assim, de interior. Tem um cantinho lá, que é onde faz as negociações. E muita gente, naquele tempo lá atrás, logo que eu comecei, se envolvia nessa questão da corretagem, né? Ah, eu sei de um amigo, um vizinho que tem uma casa. E lá nesse negócio ali, entre árvores e padaria, que até de frente é uma padaria, na Olinto Mancini, aconteciam as negociações. E nós, corretores que estavam, às vezes, pagando a questão do trabalho, né? Da formalidade, a gente chega... Eu já perdi situações de venda, de negociação, por causa dos corretores informais. Então, isso vem sendo valorizado, porque nós, que já estamos trabalhando nisso há muitos anos, eu falo nós numa categoria geral, a gente vem conquistando isso porque nós se tornamos especialistas no que nós estamos fazendo. E a dedicação, né? E essa questão da mostragem sua de trabalho, de tudo, você vai tendo uma classificação, né? De um bom, excelente e outra. Quem? É os clientes que nos respondem isso. Então, saímos da formalidade, nos tornamos profissionais legalizados, pagamos anuidade para exercer... Recolhemos impostos. Recolhemos impostos sobre a função e eu acho, assim, que hoje em dia há um valor maior mesmo dessa questão. Pode concluir, desculpa, eu ia te interromper. E eu falo que o corretor que anda nessa condição certinha, ele acaba até transformando a profissão num algo primordial. E eu tenho muito orgulho de ser da classe, muito mesmo, tenho muito amor por tudo que eu faço em relação a isso. Apesar dos perrengues... A gente, o amor sempre fala mais alto. Ô, Pange, a sua história, você já comentou aqui em outras ocasiões, é muito interessante para quem perdeu esse capítulo, né? Você é corretora há 18 anos, mas lá no passado você trabalhava num escritório, né? Você era recepcionista. Eu era atendente e secretária da Sousa Imóveis. Eu comecei lá, no seu Antônio, que hoje tem a da terra, né? Comecei como... Pra você ter uma ideia, eu ficava sentada na varanda da casa, porque não tinha onde me colocar. E é onde eu... O telefone fixo, né? Era 3521 3820. Repetiu tanto? Repetiu tanto isso. Isso, e foi legal que eu fui prestando atenção no serviço dos corretores em si, né? E fui me atentando, que era algo assim, surpreendente, essa recepção do cliente, marcar a visita do imóvel. Achava chique que tinha que ligar, marcar, que tinha que ir lá mostrar o imóvel. E esse cuidado todo. E aí foi quando eu fui me interessando e o seu Antônio foi observando que eu tinha tudo pra seguir também esse caminho. E aí ele me deu a oportunidade. Devo muito a ele. Que bacana. E aí você, de fato, se tornou uma corretora. Em algumas profissões, pra gente virar algum profissional, existe a faculdade. Isso. Como que é o processo pra eu me tornar corretora de imóvel? Olha, hoje em dia, antigamente, a gente fazia o técnico. Né? O técnico em transações imobiliárias. Eu fiz o meu por São Paulo, até aí já tinha começado o Campo Grande, ter as escolas, as provas, tudo por lá. Mas eu já tinha feito minha inscrição em São Paulo, né? E aí hoje, hoje tem, maioria das faculdades à distância tem a profissão, tem o curso. E só que são dois anos. O técnico, eu não sei ainda se tá sendo válido, porque agora tem uma faculdade, né? Mas eu acredito que também esteja. E a faculdade, você tem dois anos do curso, que já é uma gestão, onde você aprende... Eu lembro que eu tive 17 módulos, hoje entrou algumas coisas a mais, tipo marketing, eu não tive. Tem algumas coisas que foi sendo acrescida devido à... A mudança de mercado. A mudança do mercado, exatamente. A questão da internet. Então tem alguns dois ou três módulos a mais. E eu tô fazendo. Que bacana! Eu achei melhor eu dar uma reciclada e eu já tô no último ano. Porque 18 anos, muita coisa mudou, né? Muita coisa aconteceu. Até a forma de fazer negócio, a forma de anunciar. Isso. A forma como esse cliente chega, muita coisa mudou. Não, principalmente o que você acabou de falar. A mudança do perfil do cliente mudou demais. Não adianta mais você querer enfiar a goela abaixo, aquele imóvel, porque você gosta do imóvel. Não existe mais isso. Hoje é uma compra muito mais consciente e das necessidades que o cliente tem naquele momento. E pronto. E pronto. Ô, Vanja, a gente tá falando aí dessa formação, mas existe também, como se fosse uma carteirinha que regulamenta. Igual a gente vê, advogados têm OAB, médicos têm CRM. Nós temos. Nós temos o Cresce. O Cresce. É todo o... O que eu obtenho? É com o curso, né? Ou a gestão, fazendo a faculdade, ou você fazendo o técnico. Aí tem todo um procedimento de documentação. A princípio, você passa por um estágio, né? Pra algum outro profissional atestar que você vem exercendo as funções. E depois junta todas essas informações e leva pra Campo Grande. O nosso estado, ele tá centralizado em Campo Grande. E aonde é... Aí lá tem a parte que recebe toda essa documentação e você vai receber um número. O meu caso, o meu é 3199. E essa divulgação, ela é necessária quando você vai fazer uma divulgação de um imóvel. Põe a placa e lá tem que trazer a sua inscrição, né? Algumas pessoas já estão até colocando um QR Code que sai toda a ficha do profissional. Eu achei isso muito legal. Porque eu tenho feito trabalhos no estado de São Paulo. Aí tem outro detalhe agora pra explicar. Eu não posso sair daqui e trabalhar no estado de São Paulo. Porque os CRES são regionalizados. Então eu tô com quatro imóveis. Dois em Aracatuba, um em Guararapes e um em Mirandops. Porque já tô abrindo o meu leque de atendimento. E eu tive que abrir uma secundária. Ah, tá. Que a gente chama. Que o advogado. Exatamente. Pra eu atuar lá nos outros estados, eu tenho que pagar uma autorização. Aí tem que ter comunicação do CRESC-MS com comunicação do CRESC de São Paulo. A minha certidão até saiu, tá saindo agora essa semana. E aí vira outro número de CRESC. Não. Olha que legal. O CRESC do estado que eu estou pretendendo ir, ele assume meu número temporário. Eu tenho um documento que eu posso atender, posso fazer o que eu achar que tem que fazer pra atender aquele cliente que tá ali, aquela casa ou terreno, o que for. Posso fazer divulgação, posso pôr minha placa, onde o CRESC da região não vai me atuar, me notificar, porque a gente também é atuado por má conduta. Existe uma fiscalização. Existe. A gente pode ser denunciado, tem uma legislação que coordena, que regulamenta a nossa profissão. Não é assim, ah, hoje eu nasci corretor. Não tem como. Hoje eu nasci corretor. Daí o gancho da minha próxima pergunta, Vanja, quais as habilidades que um corretor tem que ter? É claro que tem que ser muito persuasivo, convincente, porque afinal de contas estamos falando de compra e venda. Quem vende tem que ser convincente. Eu vou falar uma coisa pra você, Tati. A gente não precisa ter todas essas características. A princípio você tem que gostar de ter relacionamentos. E de pessoas. E com pessoas. Aquele corretor que não tem paciência, ou aquela pessoa que tem essa intenção, não tem paciência de ouvir, já não vai servir. Aquela pessoa que tá com alguma intenção de se tornar um corretor, se não gostar de fazer relacionamentos, também não vai. E outra coisa, estar de bem com a vida todos os dias. Levantar de manhã e falar, poxa, hoje eu tenho uma casa pra vender. Já esperar essa... Abraçar isso. Porque se não tivesse... O dia vai ser péssimo. A profissão não vai estar dentro do seu dia a dia. Não vai encarar isso como uma coisa gostosa de estar fazendo. Eu mesmo brinco com as minhas funcionárias lá do escritório, que eu amo o que eu faço, que quando chega às 5 horas eu já fico triste. Porque eu falo, meu Deus, eu ainda não acabei meu dia. Eu tenho que ir embora. Porque elas começam a levantar e eu ainda continuo no escritório. Porque tem muita coisa que eu deixo pra fazer um atendimento até mais personalizado. A pessoa ir até o escritório pra eu poder dar mais atenção. Então é assim, é uma profissão... Eu vou falar assim, é uma pessoa que abre várias outras portas. Porque você vai ter relacionamento. Então o que tem que fazer a princípio? Descobrir se gosta de ter relacionamento. Se gosta de estar envolvido com pessoas. Porque essa questão da... Você não vai forçar uma venda. Você não vai forçar nada. Porque você vai descobrir que você tendo um bom relacionamento, aquela pessoa vai confiar tanto em você e vai ver quem é você. Então eu falo, não. Olha, ela me falou dessa casa. Eu já vi, já gostei. Gostei do jeito que ela me apresentou. Porque até isso você vai pegando o jeito. Pronto. Eu descobri. Olha como você é envolvente, dona Vanja. Pronto. Está desmascarada. A habilidade de Vanja. É, eu acabei de me entregar. Brincadeira da parte. Vanja, nosso tempo esgotou. Olha, você conseguiu elevar o meu astral. Obrigada. Mas eu não estava triste, não. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Quarta-feira que vem, te espero aqui de novo. Mas até lá, você aí de casa pode acompanhar a Vanja no Instagram, no arroba Vanja Melo. Melo com dois L's. Só seguir, manda direct, manda lá. Pronto, te espero aqui quarta que vem. Amém. Se Deus quiser. Beijo grande. Amém. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Na volta tem Mari Verdano, que hoje é dia de Mari Help. Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Melo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Melo, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Melo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Quarta-feira e já estamos de volta com a Casa da Sua, dessa minha nuca de semana, meu diretor. Vamos aos beijos do dia? Eu tenho beijo para mandar para Enedina Duarte. Caraca! Enedina que mora em Rondonópolis, vizinha de estado. Mora em Mato Grosso, mandando boa tarde, coração, beijos, flores. Ó, boa tarde, Enedina, vizinha de estado. Que prazer, viu? Saber que tem uma Mato Grossense acompanhando o nosso Mato Grosso do Sul. Quem mais está comigo? Rose Moreira dando boa tarde. A Lúcia Rodrigues dando boa tarde. Essa mulherada linda que está comigo na live do JP News. Ó, beijo para vocês. Quem mais? Lá na live da Cultura e TVC, aí lá estão aqueles antigões, sabe? Os de carteirinha, os de todo dia. Valendo um bombom, Ricardo. Estou falando de quem? Ivanilson. Ivanilson da Silva Borges. Boa tarde, linda. Ai, são seus olhos. Mandando coraçãozinho, mandando beijinho. Boa tarde, querido. E a Laísiane, a Laís que dá boa tarde, que dá boa noite, que dá bom dia na live, no meu Instagram, no WhatsApp da Mari Verdun. Ela está ali, ó, o tempo todo, em todas as redes sociais, o dia inteiro. Inclusive, ontem, Laísiane passou aqui por perto, eu estava fazendo uma gravação. Dei um tchau pra ela, ficou toda felizona. Ó, beijo pra você, Laís, sua linda. Bom, chega de beijo. Se você ainda não mandou seu recado, interage aqui comigo, que até o final do programa, ganha beijo também, hein? Hoje eu estou beijoqueira. Vamos de Mari Verdun? Hoje é dia de Mari Help. Chegou o momento oficial. Prestação de serviço desse programa. Às quartas, Mari Verdun dá um help na vida da nossa audiência, viu? A Santa Ajuda de hoje é pra nós, mulherada. Tá muito especial, justamente pra mim, inclusive, que não manjo nada de maquiagem, só sei fazer isso aqui, ó. Esse básico do básico, o batonzinho na boca já era. A Mari visitou uma maquiadora que é top, referência aqui em Três Lagos, e vai trazer todas as dicas, macetes e tudo que você tem que fazer pra ter uma make top também, viu? Então, chega de mistério, chega mais. Vamos acompanhar Mari Verdun com Mari Help. Olá, Tati. Muito boa tarde. Boa tarde, equipe. Boa tarde, galera da Casa Sua. Olha, a pauta de hoje tá muito boa, viu? O help de hoje tá sensacional, sou suspeita pra falar. Vamos falar sobre maquiagem. Eu tô saindo agora aqui dos estúdios da TVC, indo sabe onde? Lá na Júgio Orlando. Uma das maquiadoras mais famosas aqui de Três Lagoas, que vai dar um help pra você, mulherada, que precisa dar maquiagem todos os dias pra trabalhar. Delineado, cílios postiço, contorno, enfim. Tudo mais com a Júgio. Vem comigo. Bom, eu já estou aqui no espaço da Jú, juntamente com ela. Jú, boa tarde. Seja bem-vinda ao Mari Help, ao A Casa Sua. E desde já eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz. Bom, mas então vamos lá, porque a mulherada que tá em casa já tá nos aguardando. Mas antes de começar perguntando aqui dos segredinhos, Jú, conta pra gente há quanto tempo você tá trabalhando com essa arte que é a maquiagem. Eu comecei em 2017, mais ou menos em junho. E desde então eu tô aqui. Então vai fazer praticamente 5 anos que eu tô trabalhando com a maquiagem. E a maquiagem é desafiadora, né? É, é desafiadora, mas é muito bom. É, imagina. Eu sou suspeita pra falar, conforme eu falei pro pessoal de casa, que essa é uma pauta que eu amo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Diante do seu trabalho, de todas as pessoas que você atende aqui, o que que você mais ouve elas comentarem, tipo assim, ah, eu tenho mais dificuldade nisso? Ou aquilo? Geralmente as pessoas vêm com mais dificuldade na questão do contorno, delineado e também cílios postiços, que é bem difícil, né? Que elas ficam ali, cola e descola aquele cantinho que é... Os cílios é maior que o olho, tem que cortar. O contorno também às vezes fica muito marcado, então é o que mais elas vêm com dificuldade. Certo, Ju. E o que que facilita, por exemplo, então falando de delineado, o que que facilita na hora de fazer um delineado? Eu falo que o delineado é prática, né? Então você tem que se esforçar e ficar ali tentando fazer, porque eu falo que ele não é fácil, você tem que ter uma precisão ali. Então eu sempre falo, faz com calma, né? Vai tentando ali, você vai errar, você tira e faz de novo. Mas eu falo que é a prática mesmo, na hora do delineado, pra você conseguir com perfeição. Então olha só, gente, quem tá fazendo o delineado aí em casa, não adianta fazer meia hora antes de ir pro trabalho, que não dá certo, viu? Bom, Ju, já que eu falei em trabalho, essa pauta de hoje é voltada mesmo pra mulher que ama maquiagem, né? Essas dúvidas do Mari Helping é voltada pra elas, mas também as que usam todos os dias pra trabalhar. E aí agora falando de contorno, você indica o que pra quem tá começando e também a praticidade, né? Pó ou em creme? Eu indico pra quem tá começando, começa pelo contorno em pó, que eu acho que ele é mais fácil de você trabalhar, te leva menos ao erro, né? Porque o contorno cremoso, às vezes você coloca muita quantidade, acaba que borra muito, eu recebo muita reclamação que espalha demais o contorno. Então eu prefiro, né? Pelo menos pras minhas alunas, que elas comecem com o contorno em pó, que ele é mais fácil de você trabalhar. Certo, Ju. E agora, olha, cílios postiço é pra mim, gente. Cílios postiço, eu preciso desse Helping. Como colocar cílios postiço em nós mesmas? Então, cílios também é a mesma questão do delineado. Praticar, tá? Os cílios postiço, você tem que medir ele no seu olho certinho, tá? O que passar pra fora do seu olho, você corta, tá? Senão vai ficar aquele cílios muito grande, né? E o segredo que eu sempre falo é você passa bastante cola, né? Pra não ter nenhum perigo de descolar algum cantinho. E deixar a cola secar, pelo menos um minutinho ali, pra na hora que você colocar ele já grudar no seu olho. E sempre colocar ele já no ruminho ali, né? No meiozinho. E depois encaixar as pontinhas, que é o jeito melhor pra colocar. Tá, Ju, mas agora me fala. Deitada? Sentada? Sentada? Em pé, olhando? Pra onde? Você pega um espelhinho, né? Você coloca ele mais aqui em cima, tá? Você não coloca ele assim, porque assim, senão você não consegue encaixar o seu dedo certinho. Então, coloca o espelhinho um pouquinho acima do seu olho. E vem com os cílios nessa direção aqui, ó. Pra você conseguir encaixar em cima dos seus cílios. E bem rente, tá? Ele não pode ficar muito acima. Então, você tem que encaixar ele. Então, o melhor jeito é você encaixar ele de ciminha assim mesmo, tá? Certo, Ju. Olha só a dica, gente. Essa eu já vou treinar em casa essa semana, viu? Tinha bastante. Mas, olha só, Ju. Tratando da make, eu, Mari, como todas as mulheres que estão nos assistindo. A gente precisa fazer uma maquiagem 6 horas da manhã. E que ela dure até as 5 horas da tarde. Geralmente, uma pele tem uma durabilidade melhor do que a outra. Mas eu te pergunto. Tem um segredo, uma técnica que a gente faz antes ou depois da maquiagem? Ou durante o dia mesmo? Pra que ela dure mais? Primeiro de tudo, pra sua maquiagem durar bastante, você tem que fazer uma boa preparação de pele. Então, você tem que preparar sua pele corretamente, do melhor jeito, usar os produtos adequados pra maquiagem durar aí o dia inteiro, das 6 horas até mais tarde. Então, eu sempre falo, usar um hidratante. Não é só você aplicar a base no seu rosto. Tipo, lavou o rosto, já vem com a base. Não, você tem que fazer todo uma pré-make pra depois a sua maquiagem ter uma durabilidade maior. E isso vale tanto pras duas peles? É, mas aí você tem que usar o produto adequado. Uma pele seca, você tem que usar produtos pra pele seca. Você não vai me aplicar um hidratante pra pele oleosa. Então, no caso de uma pele seca, você usaria um hidratante bem mais potente, né? Você evitaria usar um primer, que é... No caso, ele matifica a pele. Então, como a pele já é seca, você tem que evitar usar o primer. E pra uma pele oleosa, um hidratante menos potente, né? Um hidratante mais à base de água. Certo, tá vendo, né, mulherada? Ai, meu Deus do céu. E uma base mate pra pele oleosa. Tudo adequado a cada tipo de pele, né? Sim, é. Cada tipo de pele tem um tipo de produto. Bom, Ju, e com o pincel na mão, quero agradecer ao espaço, ao tempinho que você tirou pra nos atender. E também a todas as dicas do Mari Help de hoje, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então vamos ficando por aqui, Tati. Espero que você tenha anotado aí no seu caderninho todas as dicas da Ju. E a gente fica aqui, então, com o Mari Help desta quarta-feira. Eu volto na semana que vem. Tchau! Eu quero mandar um super beijo pra Ju, queridíssima, que atendeu o Mari. Mari dá o help, mas o help, sobretudo, é da dona Ju, que ensinou um tim, 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 tim. Mari Verdam só fez o intermédio aí entre nós, meras mortais, e Ju, dona de toda a make, poderosa. Obrigada, Mari. Você falou que semana que vem está de volta? Nananina, não. Semana que vem é Mari Help de volta. A senhora esteja aqui amanhã, que amanhã é dia de hashtag TBT. E eu vou te esperar, hein? Inclusive, Mari Verdam, já vai se trocando pra gente ir pra academia. Hoje é dia de treino, gatinha. Vamos embora, mas antes, beijo pro pessoal da Loja Estrela Casa e Decor. A loja que me ajuda com o cenário, minhas poltronas, minha mesa de centro, tudo aqui de casa, vem da Casa e Decor. A Loja Estrela Casa e Decor. Passa lá, viu? O João Silva, número 929, fica no bairro Lapa. Galera, vou nessa, mas amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, estarei de volta na sua companhia, hein? Então, beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.